Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo doçura. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Adriana Rodrigues. Hoje eu vou ensinar pra vocês a receita deste lindo bolinho no acetato, sabor sonho de morango. É muito gostoso e é facílimo de fazer, então convido você que não é inscrito, já aproveita agora, já se inscreve no canal e deixa o seu like pra mim e agora sim, vem comigo pra receita. O nosso recheio a gente faz em duas etapas, primeiro a gente vai bater um potinho de nata, 300 gramas, eu uso da marca Frimesa, você usa da marca de sua preferência, e duas colheres de sopa de açúcar, tá? Açúcar refinado eu uso, aquele açúcar normal de cozinha. Não uso o de confeiteiro, é o tradicional que a gente usa na cozinha pra fazer o café ali, né? Esse é açúcar. O refinado, tá? O cristal tá certo também, mas fica aqueles cristalzinhos no meio do recheio, então eu acho mais bacana usar esse daqui. E a gente vai bater esses dois na batedeira, lembrando que a nata, ela bate rapidamente, se você não cuidar, ela pode virar manteiga. Então, fica de olho, bate na velocidade aí baixa e média, assim vai aumentando gradativamente até no médio só, e poucos minutos tá pronto, então fica de olho mesmo pra você não perder o seu recheio. Já deu o ponto aqui, deu cinco minutinhos, olha só, fica bem, bem consistente. Agora vamos dar continuidade aí no nosso recheio. Agora que a nossa nata tá bem batidinha junto com o açúcar, nós vamos estar acrescentando 200 gramas de morangos, morango natural, fruta, olha só, deliciosa. Mais ou menos 200 gramas, eu pico assim bem grandinho, se você preferir picar bem pequenininho, fica a seu critério. E cinco bombons, bombom do sonho de valsa. E é só misturar, e o nosso recheio tá prontinho. Eu gosto desse tipo de recheio por isso, porque fica pronto na mesma hora, não precisa descansar, não precisa esfriar, não precisa nada, tá? Terminou de bater, misturou, tá pronto. Isso é maravilhoso. Ainda mais que a gente vai fazer o bolo no acetato, né? O bolo no acetato, você faz o recheio na mesma hora e monta na mesma hora, porque não precisa também colocar, prensar na forma, né? Se você quiser prensar, também pode, mas não tem a necessidade, que a gente monta direto no acetato e já fica prontinho. Então, eu tô apaixonada, não sei vocês, mas eu tô viciada em bolo no acetato ultimamente, porque é prático demais. E o pessoal gosta, porque fica bonito, e muita gente não gosta do chantilly em excesso, né? E daí, então, é um bolo que tem saído bastante o bolo no acetato. Olha aí o nosso recheio, prontinho, prontinho, prontinho. E agora a gente vai pra montagem do nosso bolo. A massinha eu já deixei pronta, essa é aquela massa que eu já ensinei vocês, que faz na forma de 15 por 10, essa massa branca, olha como ela é macia, gente. É sensacional, essa massa muito gostosa e fácil de fazer. O link dela vai estar na descrição, mas você pode estar usando a massa de sua preferência e a massa que você costuma fazer, tá bom? Pra montar no acetato, eu tenho aqui a tira de acetato da BWB, né? Que vem certinho em 10 centímetros, eu coloco em volta do meu bolo, que eu já deixei ele fatiado. Essa minha massa é bem fofinha, ela esfarela tudo. Mas não tem problema. Então eu meço aqui, mais ou menos, corto. Tá dando de ver aí na câmera, pessoal? Eu só passei mesmo em volta do bolo, né? Ficou, acho que, desfocado um pouco. Fora do ângulo. E daí aqui eu fecho com fita durex. Aí eu vou tirar de novo do bolo, no caso, né? Eu já mostrei esse processo em outros vídeos também, quando a gente fez bolo no acetato. Fita durex transparente, normal, ó. Aí eu coloco uma aqui do lado de dentro também, que é pra fechar bem. Agora eu tiro, né? Vou colocar na bandeja que eu vou estar trabalhando. Ó, coloquei meu acetato aqui. E agora eu vou vir com a minha massinha. Esse primeiro é o mais dificilzinho, né? A gente ajeita aqui embaixo, ajeita bem. Aí já fica retinho. Molha. Uma caldinha aí eu vou estar usando aqui só o leitinho mesmo. Você pode estar usando o leite com leite condensado ou a calda de sua preferência também. Coloca com um pouquinho de cuidado, pra não molhar todo o acetato. Eu sou um pouco atrapalhada. Mas um pouquinho não tem problema. Depois, na hora que a gente coloca o recheio, já ajeita, né? Colocar essa aqui é mais embaixo, é mais difícil um pouco. Molha aí conforme você costuma molhar seus bolos normalmente, tá? Só com um pouco mais de cuidado, né? Aqui nos cantinhos, pra não ficar muito melecado. Mais um pouquinho é normal também, não tem problema. Coloca mais um pouquinho aqui, ó. Aí tá tudo molhadinho. E agora a gente vem com o recheio. Vai ser duas camadas de recheio. Então, eu divido a metade do recheio que a gente fez, eu coloco agora. Opa! Depois eu tenho que ajeitar ali a melequinha que eu já fiz, né? Se você já me acompanha, você sabe que eu sou atrapalhada, né? Se não, muito prazer. Eu sou a Adriana atrapalhada. Então, eu coloco a metade na primeira. Espalho bem. Bem espalhadinho. Aí a gente vem com outra massa, outro disco de massa, né? Eu tô usando a massa branca, mas também dá pra usar com a massa de chocolate, esse recheio que tem um bombom, super combina, né? Vou colocar um pouquinho mais aqui. Bem recheadinho, né? Se você ainda não é inscrito, já convido você a se inscrever aqui embaixo, tá, pessoal? Não deixa de se inscrever pra não perder nenhum vídeo novo. E agora a gente vem de novo com a nossa massinha, ó. É rápido de fazer. Vocês viram o recheio, fica pronto, rápido. A montagem é rápida. Você já pode fazer e já entregar pro seu cliente. Claro que bolo é mais gostoso no outro dia, né? Mas, às vezes, o cliente tem pressa, ou a gente tem pressa, dá pra fazer sim também. Só que eu não aconselho vocês a aceitar pedir em cima da hora, que não é legal, né? É bom você pedir com antecedência, porque a massa a gente tem que fazer com antecedência. E outros sabores, né? A gente tem que fazer com antecedência. Não tem jeito, não. Mas eu tô apaixonada pelos acetatos. Eu tô fazendo todo final de semana vários bolinhos no acetato. Olhei bem e agora vai fazer a mesma coisa. Vamos colocar o restante do nosso recheio. Vai ficar bem recheadinho, vai ficar bem gostoso. Bem gostoso! Morango e bombom não tem como não ficar bom, né? Alguém discorda de mim que morango e bombom não tem como não ficar bom? Espalha novamente, depois a gente vem com o último disco de massa. E depois a decoração com morangos e mais bombons. Sonho de valsa também. Como eu falei, minha massa é bem esfarelenta. Ela é muito macia, gente. Olha só! É muito boa essa massa. Se você não viu, depois você corre lá e vê. Vale super a pena. Uma receita rende duas forminhas dessas, ó. Eu aqui fiz uns discos mais larguinhos. Então, uma massa, uma forma, deu três discos. Mas, se você fizer o disco mais fininho, dá quatro discos. Vou passar só um pouquinho de chantilly aqui na parte de cima. Antes da gente estar colocando os morangos e os bombons, tá? Você pode estar colocando também uma ganache, né? Fica bem bacana. Mas, como eu fiz com a massa branca e o creme branco, achei que o ganache não iria combinar, né? Mas, fica a seu critério mesmo. Então, vou colocar só pra cobrir, só pra não colocar aí, ó, o morango e o bombom direto na massa, né? Aí, fica bem pouquinho chantilly. Ninguém vai reclamar que tem muito chantilly. Mas, se o cliente não gosta, você pode estar colocando uma ganache. Até mesmo uma ganache de chocolate branco, né? Agora que eu falei, pensei, podia colocar o chocolate branco também. Ficaria bem bacana. Mas, o chantilly também é muito gostoso. Eu gosto. Eu tenho várias clientes que não gostam, mas eu, particularmente, gosto bastante. Agora, então, a gente vai vir com bombons e morangos. Separei, então, os morangos. Deixei eles inteirinhos, assim, com a folhinha. Só lavei bem. E os bombons eu cortei ao meio, pra gente estar colocando em cima do bolo. Vou intercalar, coloco um morango, meio bombom. Um morango, meio bombom. E assim eu vou fazer em toda a volta, né? Mas você faz a decoração aí, como você preferir. Um espacinho, a gente ajeita pra ficar bonitinho. No meio eu vou colocar um bombom inteiro. E também raspinhas, raspinhas, pedacinhos de bombom aqui, onde ficou o branquinho, né? Só pra gente finalizar. Peguei e cortei o bombom bem picadinho. Agora eu vejo que ficou um espacinho, eu coloco um pouquinho. Bombom e morango é muito bom, muito gostoso. Não tem quem não goste. Tem quem não goste, claro, sempre tem, né? Mas é bom. Eu gosto bastante desse sabor. E agora a gente vai colocar um laço e vai finalizar esse bolo bem lindão. E olha só que graça aqui ficou o nosso bolo finalizado. Vocês viram como foi fácil de fazer. Delicioso. Não é um bolo com um custo muito baixo, tá? E o preço de venda você precisa calcular conforme o seu custo aí. O peso final ficou com 1,2 kg. É delicioso. A forma que eu utilizei foi a de 15 por 10 lá do site da Rafiza Formas. O site é www.rafizaformas.com E você ganha 5% de desconto. É só digitar lá. Cupom desconto CHOCOLATEALEGRIA. E era isso que eu tinha pra hoje. Um grande abraço. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! E na pitada de louvor de hoje, nós vamos ler um versículo. A Bíblia na versão linguagem jovem. O livro de Jeremias, capítulo 29, versículos de 11 a 13. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu o Senhor quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim. E eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar. Pois vão me procurar com todo o coração. Que linda essa palavra, não é mesmo? Os planos de Deus para a nossa vida é de prosperidade. E não de desgraça. É de bênçãos e não maldição. E pra isso, pra gente estar na presença dele. Viver com ele e receber todas as bênçãos dele. Basta a gente procurá-lo de todo o nosso coração. Então era isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.